Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, nós temos aqui o nosso brasileiro Renato Quintiliano, o mestre internacional, aí, grande abraço, Quinti, para os íntimos, Quinti, né? Você é íntimo do Quintiliano? Não. Mas a gente se sente, né? Íntimo das pessoas que a gente admira, né? Então aqui, o mestre internacional Quinti, o Renato Quintiliano, está encarando Exotic Princess. É um nome meio esquisito, mas é o Jobava, um jogador aí, um grande mestre muito forte da Geórgia, né? Participa de torneios de elite aí pelo mundo todo, um jogador com mais de 2.700 de rating de blitz, um jogador realmente forte. E aqui a gente tem uma partida do chess.com, jogada agora, esses dias, no chess.com, uma partida de 3 minutos para cada jogador, com 0 segundo de acréscimo. Eu vou até virar o tabuleiro, vou até virar o tabuleiro, vamos olhar na visão aqui do Quintiliano essa partida. Vamos virar o tabuleiro aqui, ó. Pronto! Vamos olhar aqui na visão do Quintiliano. Aqui o Jobava abre com o peão do rei, 4. E aqui o nosso mestre internacional Quintiliano. Já tem duas normas de grande mestre, hein, o Quintiliano aí. Vamos torcer para ser o próximo grande mestre brasileiro, quem sabe. C5, a defesa siciliana. Temos D4. Aqui o Gambito Smith-Morra. Temos C por D4. E aqui C3. Olha só, gambitando o peão. Então, o Quintiliano prefere aqui seguir com o cavalo F6, desenvolvendo peça, atacando o peão no centro. E5 atacando o cavalo. Cavalo D5. E aqui, dama por D4. Um lance bastante curioso aqui. Aliás, na descrição aqui do vídeo tem o link do próprio Renato Quintiliano jogando, tá? Vocês vão ver ele streamando e jogando essa partida que aconteceu durante o stream lá do Renato Quintiliano. Ele estava streamando. Então, vocês podem ver aqui os comentários também depois dele, tá bom? Vamos lá. A partida seguiu com o E6, mas ele estranha. Se ele for de dama, a turma tá jogando muito Gambito, tá jogando umas coisas diferentes aí. E6 aqui pelo Quintiliano. Cavaleiro em F3, cavalo C6. E agora, dama G4 aí. A dama estava atacada e a dama vai para uma casa que fica incomodando. Agora, o desenvolvimento do bispo de casas escuras. F5 aqui pelo Quintiliano, um lance bastante interessante. Agora, a E por F6, cavalo por F6 e aqui dama G3. Então, a dama fica aqui pressionando o peão de G7. A D5 foi jogada pelo Quintiliano, o bispo D3. E agora, G6 aqui. O Quintiliano faz esse lance e fala, pô, será que eu fiz a coisa certa? Será que ele vai vir com sacrifício e tudo mais? Mas esse lance é bastante lógico. O Quintiliano quer desenvolver o bispo logo, tirar o bispo de casas escuras. E não estava conseguindo por conta da pressão em G7. A partida seguiu com o Roque. Aqui, o Jobava preferiu não ir para os sacrifícios malucos e duvidosos com o bispo por G6. Temos o bispo G7. E agora, a torre E1, simplesmente botando pressão aqui no peão de G6. Roque, o Quintiliano, conseguiu proteger o seu rei. E agora, o bispo G5. A posição é cheia de perigos. Agora, o cavalo aqui está cravado. Temos dama em E8 aqui pelo Quintiliano, tirando o bispo aqui da cravada. A dama fica apoiando também o peão central. A partida seguiu com o cavalo de bem em D2, perdão. E agora, cavalo em H5. Aqui, atacando a dama. A dama sai em segurança para a casa de H4. E agora, E5. E o Quintiliano, ele comenta aqui. Ele fala, olha que centro maravilhoso, né? Das duas, uma. Ou isso é muito bom ou vai dar muito errado, né? Eu achei engraçado esse comentário dele. Porque é sempre arriscado, né? Os peões aqui, já no centro do tabuleiro, ao mesmo tempo que eles são fortes, eles podem ser alvos aí, né? A partida seguiu com C4. O Jobava vai tentando destruir aí a estrutura. Esses peões amiguinhos aqui vai tentando separá-los. Mas agora, H6 aqui. Olha que lance bacana que o Quintiliano encontrou aqui agora, atacando o bispo. E aqui, o Jobava faz o lance C por D5. Capturando o peão e agora atacando o cavalo aqui do Jobava. A gente já tem complicação da forte aqui no tabuleiro. O Quintiliano segue com H por G5. Capturando uma peça e atacando a dama. E a gente tem aqui dama. Opa! O que aconteceu? Aí sumiu um monte de peça. Calma aí. H por G5. E agora dama por G5, né? Então, o cavalo agora do Quintiliano está atacado. O peão em G6 está atacado. Se cai esse peão aí de G6, o bispo ataca a dama, ataca o cavalo. A posição é perigosa demais. E o Quintiliano encontra um lance aqui. Realmente o melhor lance da posição. É um lance fino aqui. Cavalo em F4. Olha que legal, né? Um lance fino. Protegendo aqui em G6. Salvando o cavalo com o tempo sobre o bispo. Bacana demais. Aqui o Jobava segue complicando tudo com o bispo B5. E aí ele fala, beleza. Agora eu vou recuperar minha peça. O cavalo agora está cravado. E o Quintiliano continua encontrando recursos aqui agora com A6 atacando o bispo. Bispo A4 e B5. O Quintiliano vai ficar com uma peça a mais aí. Temos D por C6, B por A4. E agora cavalo por E5. Mais uma vez posição perigosa aqui para o Quintiliano. Existe uma pressão forte em G6. Mas o Quintiliano encontra mais um recurso muito interessante aqui na posição. O lance torre F5. Olha que legal, atacando a dama. Atacando aqui o cavalo. A partida seguiu com o cavalo de E em F3. E aqui é um lance forte aqui do Jobava. Ele tem uma ideia bacana aqui que é a seguinte. Ele está com a dama atacada. Mas ele ataca agora a dama aqui do Quintiliano. E aqui não adianta, por exemplo, jogar dama por E1, cheque. Não seria um mau lance. Mas não é o melhor lance da posição. Por conta de torre por E1, torre por G5 e aí cavalo por G5. E aqui apesar das brancas terem uma peça a menos. Tem peões a mais. Tem peão passado. E seria perfeitamente jogável isso daqui para o Jobava. Então, depois desse lance de cavalo de E em F3, o Quintiliano vai para um lance simplesmente muito forte. O melhor lance aqui da posição. E se você quiser dar pause nessa posição, acho que essa posição é bonita. Vale a pena como título de exercício tático aqui tentar encontrar o lance do Quintiliano. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance. Olha que bonito isso. Cavalo H3, cheque. Aqui dando um duplex com varanda, como diria o Rafael Leitão. Dando um ataque duplo. E aqui a ideia toda é que é praticamente forçado agora a capturar o cavalo. Foi como seguiu na partida. Se não está caindo a dama. E agora a torre por dama. Só que agora a torre por dama é com cheque. Não vai cair a dama aqui do Quintiliano. Aqui o Quintiliano estava com menos tempo no relógio. Bastante curto o tempo do relógio em relação ao do Geobaba. Mas aqui ele já começou a sentir que a partida estava na mão dele. A partida seguiu com cavalo por g5. E agora a dama por c6. Temos torre de A em c1 atacando a dama. Dama b5. E agora a cavalo de D em e4. Esses cavalos são perigosos. Esses cavalos e essas torres podem criar ameaças de cheque mate. O Quintiliano não pode vacilar aqui. Ele segue com bispo b7. Agora temos h4. E aqui torre em f8. Lances cruciais aí. E um lance errado pode dar muito errado aqui nesse tipo de posição. A partida seguiu com torre c7. E agora a dama por b2. Note a dama. Continua protegendo aqui o bispo. Temos cavalo em e6. Olha que coisa. O Geobaba é um jogador muito pancada. Muito forte. Está vindo com tudo. Aqui torre em f7. Uma ideia interessante. Já que a torre não pode dar cheque. O bispo está segurando. E aqui tentando trocar peça. Temos torre por f7. Rei por f7. Cavalo d6. Um cheque aqui. Assusta. Mas a dama está protegendo aqui o bispo. Agora rei g8 aqui pelo Quintiliano. E cavalo g5. Parece que começam a existir alguns ataques meio fortes aqui. Mas está tudo sob controle. O Quintiliano mantém a sua calma. Segue com o bispo c6. Simplesmente segurando a casa de g8. Temos h5 aqui. O Geobaba, claro. Continua tentando dos seus truques. Mas agora o Quintiliano vai para um lance muito forte na posição. Se você quiser dar pausa e também mais uma vez tentar encontrar. Temos um tema tático aqui acontecendo. Vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado aqui algum dos possíveis lances. Os dois com a mesma ideia. Ou o dama d2. Atacando bastante peças aqui. Ou o dama b4 que foi jogado aqui pelo Quintiliano. Talvez até mais forte. Porque ataca as duas peças. Mas também tem a possibilidade de ataque ao rei adversário. A partida seguiu agora. Enfim. Agora a torre está atacada. O cavalo está atacado. O Geobaba seguiu com a torre d1. E aqui mais um duplo aqui do Quintiliano. Se você quiser dar pausa e aí nessa posição também. Tentei encontrar o lance de arremate aqui do Quintiliano. Ele olha essa posição e fala. Opa, aqui está ganho. E aí faz o lance. E o Geobaba abandona a partida. E eu espero que você tenha encontrado aqui o lance do Quintiliano. O lance de arremate. Dama g4. Olha que bonito, né? Cheque está caindo a torre. Aqui está caindo tudo. Então nessa posição o Geobaba abandona aí a partida. Que fantástica essa partida aqui do Quintiliano, né? Um ataque aí realmente muito forte. Vamos dar uma olhada no relatório do Chess.com. Vamos lá. E olha aí que maravilha. 97,5% de precisão para o Quintiliano. Aqui uma precisão absurda. O Geobaba errou mais, né? A gente vê que a abertura realmente foi bastante agressiva. O Gambito, o Quintiliano se segurou bem ali e depois conseguiu achar os recursos ali da posição. Foi ficando melhor, né? Não cometeu nenhum erro o Quintiliano. Duas imprecisões apenas. Quase todos aí os lances foram os melhores lances. E aqui o Geobaba acabou se perdendo aí nos planos da posição. E o Quintiliano conseguiu essa bonita vitória, né? Essa bonita vitória. Beleza, pessoal. É isso. Se você gostou aí do vídeo, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal e ative o sininho. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos No tabuleiro de xadrez Obrigado.